Música Suor que indicia o intenso trabalho físico que a seleção tem realizado. O trabalho principal neste 3% de primeiro microciclos tem sido a base de carga física. Então, quando estamos a fazer esse tipo de trabalho, normalmente as jogadoras ficam esgotadas muito facilmente. Há cerca de um mês do início do africano de Maputo, o apoio ao Combinado Nacional continua a revelar-se de várias formas, como ilustra a presença desta jovem que não dispensou um momento com as campeãs africanas. Além dos erros e debilidades que subsistem, alguns problemas físicos apoquentam o grupo às ordens de Aníbal Moreira, a Estrida Vicente, Felizar D'Ambrosio, Sônia Guadalupe e a capitã Nacicela Maurício, que não integrou os treinos deste fim de semana, estão a contas com lesões e, por isso, trabalham limitadas. Esperamos nós que essas jogadoras, num curto passo de tempo, consigam estar a cerca de 80%, 90% para, então, fazerem parte da seleção nacional com mais empenho. Em Benguela, a seleção nacional realizou alguns jogos de controlo com mistos locais e o ambiente de trabalho correspondeu às expectativas da equipa técnica. Nós fizemos um trabalho de grande nível. O pessoal, quer de Benguela, quer o pessoal integrante da seleção nacional, ficou satisfeito de tudo aquilo que nós fizemos em Benguela. A ideia é para nós tirarmos algumas relações sobre o grupo, principalmente em termos físicos, porque foi a base do nosso trabalho durante estes três primeiros microciclos. Hilário Filipe alerta que a revalidação do título africano de basquetebol não será fácil, mas, olhando para o desempenho do grupo, concluiu da seguinte forma. Está num bom caminho. Esperamos é que o grupo continue assim para que, então, nós conseguimos cumprir com os nossos objetivos.